Alguém tinha comentado pra mim visitar uma cratera aqui no Flight Simulator Só que eu acabei perdendo esse comentário, mas eu resolvi fazer mesmo assim E a cratera que eu vou visitar é nos Estados Unidos, a cratera de Behringer Eu não sei se é assim que eu pronuncia, mas antes de eu te mostrar você já sabe né Curte, segue nós aí, dá uma força também Dizem que essa cratera foi formada há mais de 50 mil anos por um meteorito Que chocou a mais de 40 mil quilômetros no chão Deixando uma cratera de um pouco mais de 1 quilômetro de diâmetro e mais de 200 metros de profundidade Eu tive sorte que aqui perto da cratera tem uma cidadezinha Já coloquei o helicóptero no aeroporto ali e segui em direção à cratera É bem fácil né, porque é um buraco gigante no chão, é bem fácil de achar E chegando aqui agora na cratera já dá pra ver o tamanho do monstro Meu Deus o tamanho desse lugar Eu fui um pouco mais ousado e tentei pousar com o helicóptero dentro da cratera Só que eu bati muito forte no chão E sim, o Vander não consegue fazer nenhum pouso Pode começar